Racismo é um derivado do equívoco antropológico que faz pensar que um ser humano é superior ao outro e que a cor da pele é um indicativo da superioridade ou inferioridade. A questão é mundial e ela irrumpe num momento histórico estranho, depois de um processo de profundo sofrimento global, a pandemia, que parece ter mergulhado o mundo num caldeirão de ódios, intolerâncias, preconceitos, polarizações que estabelecem muros diários, fronteiras intransponíveis entre pessoas que antes se amavam e até se aplaudiam. Estamos percebendo que o mundo está revalidando os piores movimentos ideológicos que o ser humano já foi capaz de criar. O racismo está entre nós, de forma explícita, cruel, levantando um estádio inteiro para atacar um menino preto, brasileiro, talentoso, que só quer jogar o seu futebol. Mas ele também está nas estruturas da sociedade, nos eixos que proporcionam as relações de trabalho, na piada que ofende, no comentário que fazemos para que entre iguais a gente ria. Rir do que no outro é dor? Eu estou gravando este vídeo à margem do Mar da Galiléia, no lugar onde Jesus recrutou os seus primeiros discípulos. Vale lembrar que o cristianismo nasceu, cresceu e floresceu por conta de sua proposta revolucionária, a de que somos todos iguais diante de Deus.